A Bahia abraçou muito o projeto Calcinha Preta, então quando a calcinha estava estourada no auge do auge, ele queria um espaço grande e acho que com ideia com alguns empresários, ele também tinha uma parceria muito forte com o pessoal da Pentevent, do Pida e aí se juntou com esse pessoal, escutou opiniões e decidiu que seria em Salvador, entendeu? Primeira história, primeira assinatura da Calcinha Preta, primeiro DVD gravado em Salvador Mas vamos lá, Carla, esse lance do DVD 1, eu acho que você pode me contar com mais riqueza de detalhes porque você namorava com o Gito na época do DVD É, no primeiro DVD sim, a gente sentou junto para desenhar o palco, repertório me metia também Eu era uma ousada O começo de tudo, em que momento foi decidido assim que, cara, chegou a hora, vamos fazer e tem que ser em Salvador Qual era o contexto? Como é que foi? Porque todo mundo que vem aqui sempre conta que foi do nada, não foi do nada Não Eu sei que não foi do nada Calcinha Preta sempre teve um público absurdo na Bahia Sim Ela é uma banda que se... Se calcinha quisesse manter na Bahia Não, não vou tocar em nenhum estádio, vou tocar a Bahia o ano todo A Calcinha Preta toca a Bahia toda porque a Bahia ama a Calcinha Preta Tudo, Euclide Jacunha, Alagoinhas, tudo que você imaginar ali, todo mundo gosta da Calcinha Preta Eu digo com convicção disso porque eu vivi o projeto e estava na época do sucesso E hoje, mesmo trabalhando com outras bandas, eu consigo acompanhar o quanto é grandioso o nome da Calcinha ainda, entendeu? Independente dos anos terem se passado ou não, ela tem uma história Sim Então, essa questão do sucesso da Calcinha se eternizou É uma coisa que uma criancinha canta, quanto um idoso canta E a Bahia abraçou muito o projeto Calcinha Preta Então, quando a Calcinha estava estourada no auge do auge, ele queria um espaço grande E acho que, com ideia, com alguns empresários, ele também tinha uma parceria muito forte com o pessoal da Penteventes, do Pida E aí, se juntou com esse pessoal, escutou opiniões e decidiu que seria em Salvador, entendeu? E, realmente, foi histórico Foi um DVD histórico Dizem que fora, né? Tinha, tipo, quase o mesmo tanto de gente que tinha dentro, né? Menino, se você ver a gravação na época, né? O make-off que ele colocou Que... Absurdo O trânsito parado, aquela paralela toda lá de Salvador Um trânsito absurdo Você não tem arquivos, assim, que foram excluídos, de make-off? Nada desse tipo? Não Porque, assim, teve algumas músicas Ele... Quando a gente foi fazer a edição das músicas em São Paulo Que ele me chamou pra mim ir com ele, né? Muita coisa ele foi cortando Ele... Essa não Essa cena eu também não quero, não Detalhes Detalhes que você imaginava assim Não, Gilton não vai se meter nisso Detalhes Uma... Uma foto que está aparecendo muito Uma imagem que está demais Mais em um do que no outro Corta Então ele... Ele sempre... Ele... Era perfeccionista com relação a esses detalhes A música mesmo do seu namorado Tinha uma parte que eu chegava mais perto do Berg Abraçava mais o Berg E ele corta Corta essa outra parte Nessa também Eu decidi... Quase que ele tira a música do... É sério? É Mas por quê? Era o jeito dele Era o jeito dele Eu acho também que era Também um pouquinho Meu Deus Mas não foi ele que escolheu que tu dançasse na música e tal? Ele não queria mais que eu dançasse, né? Quando eu estava assim, estourou mesmo de vez Que o projeto andou muito E ficou grandioso Ele não queria mais que eu dançasse Não queria Queria que eu parasse Ele ficava dizendo que eram os cantores Minto, que eram os dançarinos Os dançarinos estão dizendo que você está muito chata Que você não sei o quê Fulano chegou lá na minha sala pedindo sua cabeça Mas você era chato com os dançarinos, Carlos? Era Era? Era A tua filha está fazendo isso Eu era chata, não Eu sou chata E é Sou Ela é chata, ela? Sou Sou exigente demais E na época, meu filho, que eu era leipada Magrinha Enjoada Os cabelos eu mandava buscar lá fora do Brasil Calcinha no topo do topo Eu dizia, não, peraí Vamos botar essa banda aqui no primeiro mundo Vamos manter ela no auge do auge Tem dançarino que até hoje Então não gosta de ti Se eu falar teu nome Rapaz, eu acho que com o passar do tempo Foram vendo que Assim Era um gosto Era um Não gosto dela Porque é chata Porque é enjoada Porque tudo é do jeito dela Mas assim, por um lado Quando eu saí da calcinha Perderam muita coisa Em questão de Tipo assim Eu nunca deixei faltar um sapato Do banho do melhor Para o balé Se tem uma roupa vermelha Quer um sapato vermelho? É vermelho Não, tem que ser um dourado É o dourado Sabe? Final de ano Assim, num réveillon Num natal Às vezes ele Gil, tu não vai dar presente A teu povo não? Da banda? Não vou dar nada a ninguém Já estou dando o dinheiro dobrado Mas Gil, dá um presente Aí eu ia no boticário Comprava um perfume para um Chegava dentro do outro Saia dando a um ao outro Um presentinho, sabe? Eu era assim Eu era Ele tem muita influência hoje No Graças a Deus que eu melhorei muito Hoje eu estou dentro de uma igreja Glória a Deus Estou andando dentro da igreja Estou procurando sempre Escutar a palavra de Deus Mas você sai um pouquinho Diabinha de lá, sabe? Sai bem alfinetada Alfinetada? É, calcinha preta deixa você Top Deixa você com currículo Preparado para entrar em qualquer banda Qualquer banda Qualquer banda Quem saiu de lá não saiu anjinho, não Não pense Entra anjinho e sai capetinha A galera está adorando aqui nos comentários Eu estou viajando com a tua história, velho Tá, vamos voltar para o DVD 1 O que tem de curiosidade desse DVD Que alguém aqui não tem me contado ainda, Carla? Do DVD Já veio Vitor e veio Jennifer Fala desse DVD Jennifer veio aqui? Oh, que bonitinho Jennifer veio aqui O Neto, acho que ele não falou muito a coisa do DVD 1 O Rogério também não O Victor falou umas coisinhas Mas acho que tudo tem mais história, não tem? Não, o DVD 1 tem algumas músicas Eu acho que foram Teve algumas músicas que foram cortadas, né? Eu não sei se foi na época Se foi por autorização Porque tinha esse negócio, né? De algumas versões Mas cortada mesmo? Ou era só música de repertório? Excluída de Tipo, fez o show, né? Tinha umas duas músicas ainda Que ia colocar no repertório E não botou Em cima da hora ele decidiu Não colocar Eu também era muito novinha Não tinha como ter entendimento do jeito que eu tenho hoje, né? Entendi Entendi, entendi, entendi E tu que fazia a direção do balé nessa época? Nessa época era eu e o Victor Que estava à frente sempre do balé, né? A gente comprava o tecido O Victor escolhia as roupas Olhava um look na revista Carla, eu gostei disso O que é que tu achou? Top Vamos levar lá para a Dalva Aí a Dalva é uma mulher que até hoje Ela costura, né? Ela faz os looks da calcinha Ela fecha demais E aí eu sentava na mesa de Dalva Aí a Dalva Menina, sai dessa minha mesa Menina, tu vai quebrar a minha mesa E aí em cima da mesa dela Só saía de lá quando o look estava pronto Figurinho todo prontinho E era isso Sempre batalhando para o melhor da banda Para a melhor entrega Quando tocava calcinha Limão Na época Noda de Caju Era um espetáculo É, porque eram as três bandas mais estouradas É, eram os níveis Fora do comum Inclusive um abraço aí para a Yara Pamela Que está com a banda nova dela Forró Meu Vício, né? Ela que esteve aqui esse ano Em breve eu vou trazer os três aqui Para a gente conversar todo mundo E a Yara Pamela é legal demais Tem uma história muito massa Pois é Pois é Carla Você saiu da banda mais ou menos em que ano? Acho que foi em 2004 Por que você saiu da calcinha preta? Como eu te falei, né? Ele na época Aí teve uma confusão por causa do balé Qual foi a confusão? A confusão era que eu estava chata demais Insuportável E se juntou o balé todo dentro da sala Menina, eu entrei nessa sala Quando eu entrei ele estava lá Ele já tinha armado o circo todo Os dançarinos já estavam todos combinados Aí teve uma que veio para cima de mim Aí eu voei nos cabelos dela Aí tá para ver, tá para ver Calcinha era isso, meu bem Beijo, me pergunta para ela quem foi Quem foi para cima dela Se eu perguntar fica feio, beijo Não, na época eu me agarrei com a Renata Sueli Eu trabalho com nomes Na época era a Renata Eu trabalho com nomes Pois é Eu também não sou nem baú para guardar nome de ninguém Renata? É Ai menina, hoje a gente está super bem Mas na época foi cabelo vai, cabelo vem Mega vai, mega vem Foi um auê Aí eu sei que no final das contas Ele chegou e disse Maria E agora que eu não posso lhe botar mais na calcinha Maria? É Porque se eu botar todo mundo sai Ah É, ele armou o circo, né? Aí eu falei E eu vou para onde agora? Você vai para Mulheres Perdidas Ele queria dar uma alavancada na banda Na Mulheres Perdidas Aí disse Vamos ajeitar lá Maria Deixe essa banda top A banda na época foi formada por Marquinhos Marial Foi por Christian Lima Gente da... Paulada 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 Aí eu fui para lá, fiquei um tempo Mas eu não me identifiquei muito com a banda Porque eu ia para Mulheres Perdidas E o povo dizia Carla Mulher, tu é a cara da calcinha Carla Mulher, tu é a cara da calcinha E minhas confusões com ele também me prejudicou muito Porque assim, né? Quando você está no trabalho Eu aprendi isso Infelizmente, às vezes a carne é fraca e tudo Mas quando você está no trabalho Você não pode misturar as coisas Porque isso prejudica muito o lado profissional E acredito que foi uma das coisas que me prejudicou Entendeu? O relacionamento esse com ele que eu vivi foi muito louco Foi uma coisa assim, uma turbulência muito grande na minha vida Eu por ser muito jovem Tinha loucuras assim que eu fazia de pegar E terminava com ele Aí eu ia para Salvador Pegava meu carrinho e ia para Salvador Botava as dançarinas dentro Aí quando ele descobria Aí o pessoal lá dele, dos parceiros dele Mandava foto Aí ele dizia Ela está na rua Aí me botava de fora da banda Depois ele trazia de novo para a banda E quem andasse comigo ia estar na rua também Aí o Vitor um tempo ficou sem falar comigo Ficou sem andar comigo Era desse jeito As pessoas que andavam comigo Então é que tem as histórias mais apocalípticas Pelo que eu estou vendo É Dá para escrever um livro, viu? Ninguém tem essas histórias doidas não Não, e quando eu vim para Fortaleza Vixe, a Carla Lins está vindo para cá Carla da calcinha Misericórdia Pensaram que era o cão que estava desembarcando aqui Por que que pensaram que tu era o cão, mulher? Por quê? Falaram aqui, ó Hoje quem está no podcast é a Diabo Lins Aí, ó Falaram aqui, eu digo, mas por que? Quem foi que falou? Não sei Tentando comentar a mulher Só viu aqui, Diabo Lins É, porque Fale tudo, Diabo Lins Eu tinha um público de viado muito forte Eu adorava os viados Oi, Raí Paiva Falou Quem foi? Raí Paiva Ah, deve ser alguém do fã clube Alguém que conhece os babados da calcinha Esse povo quando fala É porque esse povo conhece os babados Eu não conheço nada, cara, dessas histórias Pois é, mas é o povo da Bahia, meu filho Meu filho Eu só conheço a parte fofa da calcinha preta Só a parte É, tá ótimo É, eu sou fã, sou fã Menino, uma calcinha preta Não, ó Todo mundo que passou na calcinha Teve a épocazinha do veneninho, né? Teve a época de rasgar as meias De jogar Era muito babado Hoje não tem pressa não, então Ó, o Clóvis Senna aqui, mais uma vez Fala a verdade Falar a verdade sobre a Carlinha Na música Seu Namorado A dança não Não tava preparada nem nada A coreografia Ela genialmente colocou uma roupa linda E fez um solo A tempo Foi Aí eu vou dizer porquê Como ele, às vezes A gente tinha essa relação Às vezes eu acabava faltando muito Os ensaios da banda E o que é que acontece? O balé começou a andar Ter os ensaios, ter os ensaios E eu sempre faltando Não acompanhando o balé E uma das coisas que eu notei Que prejudicou muito o balé Às vezes que eles ficavam muito chateados É porque, tipo assim Como eu não pegava a coreografia Por não ter ido Por não ter comparecido Sim Acabava que eu dizia Não, mas essa aí vocês montaram? Eu não tô nessa aí Então como é que a gente vai fazer? Não, então não bota essa música não Bota outra pra me dançar E o Seu Namorado Foi uma das músicas que Uma música antes Eles entraram numa coreografia Que eu não tava ensaiada Qual era a música? Eu não lembro Mas tinha uma coreografia bacana Que era Eles Eu não estava Não fiz parte desse ensaio E aí eu peguei o vestido Botei o vestido E entrei essa música Com o Berg sem ensaio Isso que eu acho legal Porque você sensualizou De vestido Um vestidão longão Pois é Não era que nem hoje Que as mulheres É Eu fiz uma ensinação com ele Ficou muito legal Eu digo Vou fazer isso aí Eu não tô aparecendo nada Vou pelo menos dançar uma música com ele Eu já tinha umas duas músicas Que eu tava fora do balé Qual foi a música doce desse DVD? No primeiro? É, no primeiro No primeiro Abertura Cobertor Seu Amor é Bom Que é aquela cena? Seu Amor é Bom Não, não me deixe Não, seu Amor é Bom Não, não me deixe Ela também não tá Essa tá Eu fui cortada Não Ela só aparece no final, né? É Ela só aparece no final Eu vou te dar o DVD Eu trouxe Tá ali dentro do carro Eu vou te dar o DVD O primeiro DVD Da calcinha preta O primeiro Eu não tenho o DVD 1 Aí tem cobertor Cadê o DVD 1? Agora eu quero Eu vou trazer pra você Tá ali dentro do carro Vou mandar que eu me pegar Ai meu Deus do céu Aí teve umas músicas Que também deu ousadia Que a gente fez Que é a coisa mais linda Aí pronto Essa música é boa que só É Não entrou, né? Não Eu acho que o Júlio não levava muito a sério Essas músicas Não, ele queria ousadia no show Sensualidade Mas ele não queria expor muito Não queria no DVD É no show É no DVD Ele queria no show Pra vender a banda Ele queria vender mais o Outro estilo Massa, legal Um glamour, né? Ele quer um glamour Olha, pergunta interessante Quem foi que deu a ideia De jogar calcinha pro público? Ele Ele Desde o começo Eu já fazia Desde o começo Ele mandava a gente saiar Até hoje Eu sei rodar uma calcinha Mais de uma hora No dedo Sem cair A pergunta do Benjamin Era a de vocês Ou era separada pra isso? Não Era as calcinhas A cara dela Sei lá, né? As calcinhas Eram milhares de calcinhas Que ele tanto mandava pros contratantes Quanto ele botava no show Pra gente jogar pro público Ah, mas ele era mala, né? Não, você é inteligente Ele dizia Ah, isso aqui é da Isso aqui é a cara da banda Tem que jogar calcinha Que massa, cara Que massa, velho Eu vivi e respirava a banda Eu vi no Faustão Que ele mandava Ele fazia mais de mil calcinhas por mês, né? Muito mais Ele mandava os kits Pros contratantes Rádio O pessoal da rádio Recebia as caixinhas Com CD, DVD Que massa Tudo ele mandava Ele sempre teve essa atenção aí Não, ele é inteligente Ninguém que faz isso hoje em dia Não Assim, independente de qualquer bando Nome Ninguém faz essas coisas Pois é Eu faz tempo que eu não vejo O show da calcinha O último show que eu tive da calcinha Eu tava com um artista Lá de Goiânia Até Silvânia Eu falei com o Silvânia e o Daniel Eles deixaram o menino Fazer até uma palinha Com ele no palco Foi logo um pouco tempo Da morte do Paulinha, sabe? O menino cantou uma música Com eles no palco Legal Mas eu não Não tinha visto mais calcinha Não na mão deles, não Olha só A pergunta do Alê Silva Abraço, Alê Silva Carla Por namorar com o Gilton Tu se sentia a dona? A primeira dama da calcinha preta? Não Eu me sentia num cargo Que eu tive a oportunidade de abraçar Abracei com ex-identes E executei da melhor forma Carla, tu era produtora da calcinha, então? Não Não Já tinha aquela Carmen Que todo mundo fala dela, não é certo? Não, a Carmen entrou depois Entrou depois Depois de você Misericórdia, foi? Por que misericórdia? Porque a Carmen É babada, viu? Babada em que sentido? É Meu Deus do céu Ela era um vigia, menino Dentro da banda Tudo que aconteceu Viajava trancada No camarim, dentro do ônibus Ah, mas tu pegou a época dela, então? Peguei Peguei Ela, o Zé Newton Quem é o Zé Newton? O Zé Newton foi o primeiro produtor da banda Esse ninguém nunca falou É Por quê? Não tem história dele? É, ele foi um dos primeiros Zé Newton Produtor O que o Zé Newton Confiava muito nele Moreno Lá de Teresina Não sei Acho que é porque ele morava longe Aí depois teve A Carmen é como se fosse a Marlene Matos Da calcinha preta Vigé, pronto Você falou tudo General É bom ter uma pessoa assim, não é? É É muito bom Só é ruim quando ela começa Pronto, tá aí Eu acho que Se eu era ruim Eu acho que eu era 20% só dela Acho que 80% ela ganhava Acima de mim A Carmen era danada Era pra frente É, não Mas no DVD ela já estava Não estava? Porque o Daniel falou que o Sobretudo era dela Então Eu no primeiro Depois do primeiro DVD Quando passou um pouco o tempo Aí eu já me ausentei E pra Mulheres Perdidas, né? Foi E aí o Júlio já começou a trabalhar Já estava pensando em ideias Pra ter próximo DVD Não sei o que Essas loucuras Mas assim Uma das coisas que eu acho Pronto Eu vou conversando com o Diazis Que é o empresário da banda, né? Ele até falou pra mim assim Hoje eu quero desvincular O nome de Gilton Andrade Da calcinha preta Mas Eu conheço o Diazis A história do Diazis Respeito Mas eu vou dizer É muito difícil Você desvincular uma pessoa Que criou um projeto Você não tem como apagar As coisas assim Da memória das pessoas, entendeu? Você tem como construir Uma nova história Isso eu acredito Que você é capaz De construir uma nova história Tipo, você tem aqui Você tem a sua forma de trabalhar Sim De repente Você por algum motivo ou outro Você passa a frente Pra outra pessoa Esse projeto E outra pessoa vai executar Ou melhor ou pior do que você Mas Vai ter o nome Se não mudar o nome Do seu programa Vamos lembrar de você Então não tem como a gente Pegar e apagar uma história Que foi construída por ele Que tem muitas histórias Bacana Todo mundo que trabalhou com o Gito Aprendeu muito Sofreu muito também Na mão dele Mas De certa forma Um cara inteligentíssimo Eu também quero lhe dar Uma lembrancinha Ai meu Deus Chega eu fiquei nervosa agora Eu adoro dar lembrança Eu só não gosto muito de receber Mas Eu não acredito É Esse daqui Ui Deixa eu segurar aqui Esse aqui Pra você Esse é o primeiro DVD Tá Tá todo Tá autografado Não Esse daqui Caraca É Tá assim Você vê aqui Tá tudo Meu Deus Caramba Carla Que massa Eu consegui esse DVD Com um fã meu De Salvador Originalzão Cara Eu tô te passando aqui Porque isso aqui É uma relíquia Na verdade Nossa senhora Você vê aqui Tem nossas fotos Saindo aqui Sabe o que eu nunca vi Esse DVD Aqui ó Primeira história Primeira assinatura Da Calcinha Preta Primeiro DVD Gravado em Salvador Paulinha no Centro Isso Silvânia Neto Daniel Iberg Aqui tem tudo Falando aqui A ficha técnica toda Todos os músicos Que na época Era Clóvis Na guitarra Clóvis assistindo Abraço Violão Christian Lima Tinha Teclado Peta Jair nos teclados Gilson Batata Nosso finado Gilson No baixo Alex no acordeon Roberto César Baterista Muzica na percussão Marilda Marimar Isis Nos vocais É baletinha Nando Carla Vito Débora Rogério Maristela Júnior Judson E E tem outro Rogério Tá aqui ó Figurinho Então De primeira mão Pra você Pra você ter Eu acho que você vai ter Esse outro lá em mãos Mas tá aí Pra você com carinho Eu tenho só o do O outro Mágica O Mágica Você quer não ter Esse aqui Eu não tenho O primeiro Caramba Quem vinha aqui da calcinha Vai trazendo o DVD Pra ele fazer a coleção dele Ele tá só grafado assim Viu Olha só Foi do menino Que passou pra mim Eu digo Vou levar pra ele Que eu acho que ele não tem Esse primeiro DVD Que legal Caneta de CD Não Eu acho que não Cara que legal O Vitor contou uma história Muito legal Esse DVD Só te interrompendo aqui Desculpa Mas ele É um DVD Que foi mais de 100 mil pagantes Nessa época Você imagina O que é uma banda Colocar 100 mil pagantes Pagantes E esse DVD Ele se pagou sozinho Porque ele foi 100 mil pagantes Era uma casadinha Você comprava E ganhava o outro E esse DVD Foi maravilhoso Foi 100 mil pessoas Mais de 100 mil pessoas Ele se pagou Toda estrutura Esse DVD é 5.1 Não sabia Que legal Cara Você sabe o que é A áudio 5.1 Me explica aí Vai ser bom pra assistir Na sala É Se é bom pra assistir Eu vou colocar ele No rumitir até hoje Eu não sabia disso Nossa Você vai amar O 5.1 E você viu as músicas Quais são as músicas Vê aí Vê em cima Quais são Abertura e o vento levou Louca por ti Por amor Seu namorado Amor da minha vida Vem ver a calcinha preta Sonho lindo Cobertor Desilusão Te quero namorar Poporri Te amo tanto Refém Agora estou sofrendo Hello Eu vim pra te ver Linda essa música também Hello É linda demais Daniel canta essa música Não diga não Coração bobo O Daniel canta a maioria das músicas É Nossa Essa última que é só ele Né cara Aí tem Aí também Eu quero mandar um beijinho Também pra Pra o O Bel Né Tá aqui você Aqui Isso Aí tá o balé O primeiro assim Da história Né Que a gente fez Cara que legal Tem até umas roupas aqui Não deixa eu te falar Eu tenho todas essas roupas Guardadas até hoje Sério? Todas Tem que marcar um 2.0 Pra você ter essas roupas aqui Pra gente ver Todas 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 Eu fui a única da série Que não devolveu nenhuma roupa Venda de shows e DVDs Tá aqui Será que é esse número ainda Miami Shows E events Era do Gil Tá nessa empresa Miami Shows Mas ele tinha essa empresa Por quê? Era só pra vender a calcinha preta E a mulher Eles era? É A empresa dele Né Um nome fictício Que ele tinha Vou guardar Tá? Isso aqui Ótimo Perfeito Pra sempre Aqui vai ficar A plaquinha do homem aí Do YouTube aí É sim A plaquinha de 100 mil inscritos Até agora Eu não fiz um vídeo ainda Agradecendo A galera aqui pelo SEM Mas eu vou fazer esse vídeo Tô devendo Tá? Tá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti